A Paixão E me esfrega, é a soma da chama que não é, o amor a quando chega, a paixão dá-se mais, que a vida é linda na magia, do querer a se o amor, tá pedindo pra virar. Deixa brilhar, deixa brilhar, nasce o amor, tá pedindo pra ficar, deixa brilhar, deixa brilhar. É uma luz que ilumina, aqui e agora, é a força que move, a loucura da hora, é a soma da chama que não é, o amor a quando chega, a paixão dá-se mais, Que a vida é linda na magia, do querer a se o amor, tá pedindo pra virar. Deixa brilhar, deixa brilhar. Ah, se o amor, tá pedindo pra ficar, deixa brilhar, deixa brilhar. Se o amor, tá pedindo pra ficar, deixa brilhar. Música Mas se o amor tá pedindo pra ficar Deixa brilhar, deixa brilhar Mas se o amor tá pedindo pra ficar Deixa brilhar, deixa brilhar Música 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 Música